E a gente vai na Universal Studios, minhas firmas estão enchendo meu saco E tá 5 graus, cara, tá muito frio Mentira, tá 10 Mentira, tá 5 Tá 30 Tá muito calor aqui, olha pela roupa das pessoas Olha o sol Se tá sol, tá calor, é isso aí E tá de noite, tá de noite Porque tem uma lua ali em cima São 10 horas da noite agora É, agora são 10 horas da noite A bolinha da Universal Tem uma lua de manhã Ninguém vai deixar de gravar Tô com... Tô com... Para Quem não tá levantando a bola Agora a gente vai no Malvado Favorito Olha os meninos lá em cima, mãe, não tá legal? Não, eu já vi E olha o Malvado Favorito A sombra Acabei de falar isso, vocês ficaram mesmo Ai, que lindo Ai, que lindo Keep your hands and feet inside the vehicle at all times Please supervise children to ensure everyone has their own seat Children may not sit on laps Secure all loose items Finally, use of still or video cameras is not permitted Tô com a lua ali em cima Tô com a lua ali em cima Tô com oi, tê Tô com oi, tê Oh, só... So sorry I've been feeling really spaced out lately Tô com muito bem Tô com oi, tê You know What's a bonitai? Eu, me, tê Tô com oi, tê Tô com oi, tê Tô com oi, tê Tô com oi, tê A casa de Shrek foi abençada por uma horda de criaturas de férias banhadas do Reino do Duvac. Sim, olha o Transformers. E aí você mostra o olho. Oi, amiga. Oi, não joga. Ah, não, toma de ter cuidado. Oi, piriguete. Dá pra ver um pouquinho do seu sofranceiro. A porta tem que comprar. Ai, idiota. Meu, tem que ver esse vídeo. Olha essas árvores que bonitinhas. Eu gosto de árvore, eu gosto de paisagem. Eu também. Eu gosto mais, tá? Eu gosto mais quando tem água. Eu gosto, mas não muito. Mentira, eu gosto muito mais que você. Acabou de sair da montanha-luça da Múmia. E ela é tipo, muito legal, tá fumando, fala. Tá fumando. Tá fumando. Tô fumando, fala. E a gente já foi também no simulador do Transformers, que é muito legal. E essa da... Que que foi? Eu tô falando com a câmera, não é que é o problema. É a esquizofrenia, viu, galera? É a esquizofrenia. A esquizofrenia é com zero, porque é com criança. E a montanha-luça da Múmia é muito legal. É super divertida no escuro. Agora a gente vai no Twister, que imita um furacão. A gente acabou de sair do brinquedo do Mib. E adivinha, hein? Eu ganhei, eu ganhei. A minha mãe ganhou. Ela fez 38 mil e 300. Eu fiz 20 mil. A minha prima fez 19, a outra fez 19, mais um pouquinho, achei. Agora elas estão aqui no brinquedo do Simpsons. Mas eu não vou, porque eu passo mal. Então eu vou fazer compras. Eu vou entrar na lojinha e comprar algumas coisas. A entrada do brinquedo. Aí aqui pra tirar fotinha. Manda um beijinho, mano. Aqui do lado do simulador do Simpsons tem um monte de joguinhos pra ganhar os bonecos. É muito legal. E tem uma boca dorme do palhaço. E aí eu adoro esse jogo. Ai, eu adoro esse jogo. Eu lupi entra aí. A lojinha. Olha ali, vai abanduvar. Olha que gostãozinho. Oi. Eu estou aqui esperando a minha prima sair do... do simulador do... depois eu não sei o que vai fazer. Não foi mais tão frio quanto estava quando a gente chegou. E eu estou meio fome. Eu vou comer um... um manchinho depois. Falei lá. E o azul? É muito frio. Col mammam. Lá que te apa-υa seria? Boa época fora, a ver a ver. Foi aqui fora, agora. Aqui fora oPlayer. Lavo. Pois é. Por favor, aqui e daроп Mack phenomenal aqui neste lar... O quanto vem aqui na cidade? Cadê a comida? Cadê a food? Não sei. Cadê a food? Acabou de ir na Rocket. Você gostou, Lala? Amei. Eu também, é muito legal, mas não deu tempo de escolher minha musiquinha. Olha como ela é legal. Eu não esqueci, não deu tempo. Qual que você colocou? Qual que você colocou? Não deu tempo. Não deu tempo. É muito legal, Lala. Oi, a gente veio mostrar as comprinhas do parque. E a Bess comprou o que? Uma esponja. E o que a gente faz nele? Nada. É uma roupinha. Eu comprei um pirulito dos Minions. E nós compramos. Mentira, não escutem minha mãe. E o unicórnio é meu. Olha que lindo. É meu. Charlie. Oi, Charlie. Oi, Andy. Oi, pai. Eu apareci aqui. E o meu unicórnio também. Beijo. Tchuuu. 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 Tchuuu.